Música Música Regna na rádio do café Rapaziada que te bela vem bailar Eu vou ficar com o Jack e eu Se é Jack, vai pra lá Se não for, já for O bonde do desejo segue pro meu Caixa, bumbum e sexo Saudade na roupa do mundo Seu nome é Jack e Jack Tequila Seu nome é Jack e eu Tequila Música Vortex Vortex